Ficha técnica pra restaurante. Afinal de contas, que bicho de sete cabeças é esse? Eu sou Ricardo Daquino e hoje eu tô trazendo um assunto que ele é muito importante pra quem é gestor de restaurante. Hoje eu vou falar a respeito de ficha técnica. Antes de entrar no vídeo, tem algumas coisas muito importantes que eu queria pedir pra vocês. A primeira delas é, se você ainda não se subscreveu no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo que você pode clicar e subscrever pra você conseguir continuar recebendo os vídeos que eu vou fazer a partir de agora. A segunda delas é, se você tiver gostado do conteúdo desse vídeo, você pode apertar o botãozinho de like. Esse botão, ele ajuda muito pra eu ganhar mais visibilidade no meu canal. E a última é, você pode comentar abaixo no vídeo, caso você tenha gostado do material que eu coloquei aqui e também sugerir novos assuntos, porque a minha intenção é postar pelo menos um vídeo todas as semanas. Passando por essa parte, agora vamos seguir pro que interessa. Antes da gente entrar no quadrinho, vamos tentar definir rapidinho e objetivamente o que é a ficha técnica. A ficha técnica nada mais é do que um DNA de cada prato que você vende no seu restaurante. Ou seja, o somatório de todos os ingredientes e o quanto você paga em cada um deles. E agora vem a pergunta, é importante mesmo esse negócio de ficha técnica? Existem vários restaurantes que não fazem até hoje e muitos que levam muito a sério. É ou não é? E eu vou dividir essa pergunta não só em uma resposta, mas eu vou dividir em três. A primeira delas tem a ver com lucro, a segunda delas tem a ver com preço final e a terceira delas tem a ver com o controle de estoque. E a primeira delas é lucro. Existem vários donos de restaurante que vendem, 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 vendem e reclamam no final do mês que não conseguem ter muito lucro ou até mesmo estão tendo prejuízo. Sim, a ficha técnica ajuda você a ter lucro no final do mês. Você precisa saber quanto custa cada prato que você está vendendo no seu restaurante para saber pelo quanto você precisa vender ele e ter lucro no final do mês. E a segunda delas tem a ver com preço final. Por exemplo, se você tem um prato de risoto no seu menu, você precisa saber quanto ele custa para você sim depois definir qual o preço que você vai cobrar do seu cliente. Esse preço que você cobra e o preço que custa, ele tem que ter um multiplicador decente, um markup. E você precisa saber qual o markup ideal em cada prato que você vai colocar. E a terceira delas tem a ver com estoque. Afinal de contas, se você quer controlar o seu estoque de forma precisa, você precisa saber quanto sai exatamente em cada um dos pratos que você vende. Não é verdade? Então, para finalizar, a minha opinião é que sim, ficha técnica é muito importante para quem é gestor de restaurante. Afinal de contas, quem tem um restaurante quer ter lucro no final do mês, quer cobrar o preço justo em cada um dos seus pratos para o seu cliente não ficar achando que seu restaurante é caro demais e também quer ter um controle de estoque. Já vimos então que ela é importante. Agora, vamos seguir para como ela funciona. Existe uma fórmula, que ela é igual para todas as fichas técnicas, que diz que a ficha técnica é o somatório de todos os insumos que você tem no prato. Em cada um deles, você precisa da quantidade líquida, do fator de correção e do preço final. Fator de correção, quantidade líquida, preço final... Calma, já vou explicar. Primeiro de todos, quantidade líquida. Quantidade líquida é quanto vai exatamente no prato que você serve ao seu cliente. Aí você pergunta... Quantidade? Quantidade líquida? Qual é a diferença? Então, o que vai no prato não é o que você gasta? Não. A resposta é não. Na verdade, o quanto vai no prato do seu cliente não necessariamente é o quanto você pagou, quanto você comprou para o seu estoque. Por exemplo, se você compra filé mignon, que é o caso desse nosso exemplo aqui, o mignon vem com gordura e vem com nervos. Quando você recebe e processa ele, você precisa tirar essa gordura, você precisa tirar os nervos e jogar fora. Aí que entra o segundo item, que é o fator de correção. O fator de correção, ele leva em consideração essas perdas. Por exemplo, no filé mignon, tem a gordura e os nervos. E se você olha a quantidade líquida vezes o fator de correção, você tem a quantidade bruta, que é o quanto você pagou. Ou seja, aquele mignon cheio de gordura e de nervos. Então, você pega a quantidade bruta e multiplica pelo preço do quilo ou litro de cada um dos insumos da sua receita. É fácil, né? Agora, vamos para a parte prática. Vamos pegar um exemplo aqui desse restaurante, que ele serve um prato de mignon com fritas. Tem alguns elementos, como alguns temperos ou manteiga, que eu desconsiderei para efeitos de simplificação, tá bom? Então, aqui a gente pode ver uma ficha técnica. Tem a quantidade líquida, o fator de correção, a quantidade bruta, o preço e o total. E o primeiro dos itens é o mignon. Nessa receita, a quantidade líquida, ou seja, o que vai para o prato do cliente, é de 250 gramas. O fator de correção é de 1,2. Ou seja, 250 gramas vezes 1,2, que é o fator de correção, dá 300 gramas. Então, foi 300 gramas que, na verdade, você pagou para fazer esse prato do seu cliente. Porém, tem 50 gramas aí que você acabou perdendo, porque você teve que tirar a gordura e limpar os nervos. Daí você pega essas 300 gramas brutas e multiplica pelo preço que você pagou. No caso do exemplo aqui, ficou em 40 reais. Ou seja, 300 gramas vezes 40 reais dá um custo total de 12 reais só do mignon. O segundo item, ele tem a mesma linha de raciocínio. Batata. 200 gramas é o que foi para o prato do seu cliente. Fator de correção de 1,1. Deu, então, 220 gramas de batata que tem na receita brutas, ou seja, o que a gente pagou. Daí você pega o preço do quilo da batata, nesse caso aqui, 5 reais, e multiplica 220 gramas vezes 5. Dá 1,1, ou seja, 1 real e 10 centavos. E o terceiro item, eu coloquei o sal só para vocês terem noção de que existem alguns temperos que eles são tão pequenos, tão pequenos, que não vale a pena você colocar na conta. Por exemplo, às vezes você coloca um pouco a mais, um pouco a menos de sal, e o valor do sal, ele é tão pequeno do quilo e da quantidade, que o valor aproximado dele fica em zero. Então agora a gente já sabe quanto cada um dos nossos itens custa para o nosso prato final. A gente soma todos eles e tem um custo total de 13,10 centavos. E para você determinar o preço final do prato, você pega esse custo e você coloca um markup, ou seja, um multiplicador sobre o custo e decide qual o preço de venda. Nesse exemplo aqui, a gente colocou um markup de 4 vezes, e o preço final dele ficou de 52,40 centavos. Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, pode colocar nos comentários abaixo me perguntando. Se quiserem que eu explique melhor sobre markup, por exemplo, qual o markup ideal em cada um dos pratos. E por favor, também deixe um like no final, que ele ajuda bastante para a divulgação e para eu continuar fazendo esse canal. Obrigado, até o próximo vídeo.